Olha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brasilândia, em conjunto com a Delegacia de Água Clara, efetuou uma prisão de dois indivíduos que foram investigados pela prática de crime de estupro de vulnerável. Espera um momentinho só. No âmbito de uma operação chamada Praesidion, o nome dessa operação justamente fez alusão a proteção e o cuidado de crianças. No início das investigações, a Polícia Civil recebeu denúncias do Conselho Tutelar e foi informado sobre o possível abuso de uma criança de 11 anos de idade. Olha que coisa horrível, né? Durante as diligências foram ouvidas testemunhas, suspeitos, também foi realizada uma perícia sexológica na vítima e se confirmou aí esses abusos. Inicialmente, a suspeita recaía sobre um vizinho próximo, contudo, no decorrer das investigações, foram obtidos elementos suficientes indicando que o padrasto e o tio da vítima eram os abusadores. E é incrível, né, gente? Essa coisa de abuso de menores, abuso infantil, sempre está com pessoas que são próximas aos abusados. Então, tem que tomar muito cuidado e se você ver alguma situação parecida, tem que denunciar. Ainda bem que o pessoal da Polícia Civil estava atenta, recebeu o chamado e foi ao encalço. E aqui em Três Lagoas, um homem que já tinha ateado fogo em roupas e documentos da ex foi preso novamente. Pois é, o cara de 41 anos de idade foi preso pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas por atos de violência doméstica contra a esposa dele, que tem 33 anos. O mandado de prisão preventivo foi cumprido ontem pela SIG com o apoio de informações levantadas pelo Núcleo Regional de Inteligência. E o pessoal foi lá na residência do suspeito no Jardim Carandá. De acordo com a polícia, a vítima apresentava, inclusive, um histórico já de violência doméstica desde que havia se separado aí desse homem, né? Homem, muito. Bom, na ocasião, ele, inclusive, tinha ateado fogo nas roupas e nos documentos da vítima. Naquela época, a mulher, inclusive, havia solicitado medidas protetivas de urgência, as quais foram determinadas judicialmente e dias depois, após o descumprimento dessa ordem judicial, o homem foi preso em flagrante delito. No entanto, lhe foi concedida uma liberdade provisória. Não adiantou, o cara ganhou prisão novamente.